Oi gente, tudo bem? Hoje não vai dar pra me dar aula pra vocês. Cheguei agora há pouco do dentista e tá muito dolorido onde ele mexeu. Pediu pra eu ficar quietinho, calminho. Hoje foi um dentista, não foi a dentista que mexeu, porque ela não tava. E foi bem dolorido. Mas amanhã a gente tem aula, tá? Só passei pra avisar vocês de ficarem me esperando, tá bom? Beijo, namastê e quem puder, entra lá na loja. www.saudealivre.com.br pra fazer a sua compra, tá bom? Mas hoje eu tenho que ficar de repouso e vou assistir as aulas que eu mesmo dei pra vocês. Beijoquinha e muito obrigado a todos. E boa aula!